Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, quem tem toque, por favor, não assista esse vídeo porque meu cabelo está branco, gente, porque eu terminei de finalizar agora e eu não vou tirar esse branquinho dele, tá bom? Porque o cabelo mesmo absorve os nutrientes, a hidratação do creme, então eu vou deixar ele sair por ele mesmo, ok? Então aí só depois que o cabelo mesmo sugar essa hidratação do creme, então eu não vou tirar esse branquinho aqui não. Tá bom? Vou deixar o cabelo mesmo sugar, essa parte aqui mesmo já está sumindo mais, tá vendo? E essa daqui foi o que eu finalizei agora, desse lado aqui, eu terminei desse lado, então vai ficar assim. Mas, bora lá meus amores para o vídeo de hoje, né? Então, gente, o vídeo de hoje nada mais nada menos é do que novidade sobre o apartamento. Ai meu Deus, esse cabelo não quer ficar. Pronto, novidade, gente, sobre o apartamento e novidade também sobre o meu projeto com a arquiteta lá do AP, né? Ela teve uma vez, gente, que ela me ligou, eu estava no trabalho e eu não consegui, eu não me lembro se eu consegui postar aqui para vocês a atualização do projeto que ela fez lá do meu apartamento. Essa arquiteta, gente, ela fez o projeto da minha sala e da minha cozinha do AP, tá bom? Ela é lá de Minas Gerais e o arroba dela, gente, da empresa dela, vai estar aí na descrição da empresa de arquitetura dela, tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo. Ela atende para todo o Brasil, tá bom? Ela faz chamada de vídeo, ela te manda a lista de todos os produtinhos que você precisa. Ela é incrível, gente, é incrível mesmo. Então, gente, bora lá. Atualizações do apartamento. Vocês sabem que eu já fiz a minha vistoria, né? E da última vez faltavam alguns blocos para fazer a vistoria também. Então, gente, é o último bloco. Agora já está sendo feita a vistoria, tá bom? E semana passada teve a vistoria da síndica. A vistoria foi lá ver o condomínio em todo. Bloco por bloco, direitinho, e ver se precisa ir de alguma alteração. Vocês sabem, gente, que lá no condomínio teve alguns problemas, né? Teve algumas polêmicas, que foi o quê? Primeiro, foi a polêmica da área gourmet, né? Que no projeto, pelo menos na ilustração do site em que a gente comprou, estava mostrando uma bancada ali preta de granizo São Gabriel, né? De preto São Gabriel. Um granito assim. Eu vou postar aqui a foto para vocês da ilustração que eles nos mostravam. Tá vendo? Que a área gourmet era totalmente assim, mais aconchegante e tal. Então, ele não vai ficar, gente. Não vai. Então, gente, essa era para ser assim. Só que a nossa área gourmet, ela está assim, ó. Tá vendo como ela está? Então, ela está assim. E aí, gente, teve muita polêmica, muito comprador, né? Que vão virar morador. Não gostou do jeito que estava o granizo, né? Que eles botaram, acho que foi um Aqualux, se eu não estou enganada. Se for o Aqualux mesmo, gente, põe aí na descrição. Ou nos comentários, tá bom? Então, me manda lá no Instagram. Porque vira e mexe, os meus comentários do vídeo estão sendo bloqueados. Então, gente, aí estava dando esse erro. Tá bom? Estava dando esse erro aí. E muita gente não gostou. Só que na hora que a gente já estava começando a aceitar, né? Que seria realmente aquele granizo. Que seria realmente aquela pedra na área gourmet. Aquela pedra branca na área gourmet. Vem outros defeitos. O que são os outros defeitos? Eu postei no vídeo da minha vistoria. Que é a pedra cortada no meio. E a emenda totalmente desregular, né? E na parte da pia da área gourmet, uma das pedras, acho que quebrou. E aí, eles, para não pedirem para trocar a pedra, eles simplesmente pegaram e emendaram a pedra. Só que tá dando para ver a emenda. Tá bem rente a emenda. Então, isso aí, gente, já é um fatorial aí muito ruim, né? Para o nosso condomínio. E é o que a gente nem pegou a chave ainda. Mas é algo que gerou muita polêmica mesmo. Outra coisa... Então, gente, agora também é outra coisa. É... Que tava gerando também bastante polêmica. A área kids, né? A área kids. Na ilustração, tava mostrando a área kids maior. E agora, eu também postei isso na vistoria, no vídeo da vistoria. Que os brinquedos, gente, tá bem rente a grade. E que é riscado uma criancinha descer ali com a perna aberta e bater no ferrinho. Ou então, uma criança descer com a perna fechada e bater o joelho ali também e tal. Porque a área kids tá muito pequena, muito apertada mesmo. Então, isso aí também é uma das polêmicas, né? E das coisas que a gente sempre falou pra nossa síndica. Que é uma síndica mulher. E ela não é moradora do condomínio, tá bom? Então, a gente sempre relatou pra ela. E aí, foi isso tudo que ela ia ver nessa vistoria. E, gente, ela simplesmente deixou passar e aprovou. Disse que vai ajeitar conforme a gente estiver morando lá. Que aí ela vai pegar, né, realmente toda a autorização que ela tem, todo o poder que ela tem. E vai trocar. E aí, a gente morador que vai pagar no condomínio, tá bom? Aí a gente vai pagar no condomínio. Então, essas coisinhas aí que ela viu também. Outra coisa também é a área gourmet. A maioria das coisas envolve a área gourmet, gente. Tava com os coisinhas do ferrinho, da parte de cima, onde foi coberto com gesso, né? Do teto da área gourmet, tava enferrujado. E eles não trocaram. Eles simplesmente botaram o gesso por cima, né? Pra esconder esse ferruge. Esse ferruge. Então, isso tudo aí a gente tá deixando a desejar. Mas é claro que é sempre um sonho a gente conquistar a casa própria. A gente ter nosso cantinho, né? Então, essas são uma das polêmicas. Aí, essa semana, gente, as pessoas indo fazer a vistoria, elas viram outra polêmica. Qual é a outra polêmica? A outra polêmica, gente, é que nas entradas dos blocos, a gente vai ter que passar entre os carros. Porque não tem a entrada exclusiva. Sabe aquela rampa exclusiva pro morador entrar? Não tem. A nossa entrada sempre vai ser entre os carros. Eu também postei isso na nossa vistoria do apartamento. O link da vistoria, gente, vai estar aqui na descrição. Pra quem é novo, não viu, eu indo fazer a vistoria do meu apartamento, vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, isso tudo aí, gente, gerou polêmicas. Mas ela, mesmo assim, aceitou a vistoria do condomínio, né? A síndica aceitou, já aprovou tudinho. E agora, a foto, a parte da burocracia, gente. A parte da burocracia é o quê? Tá me alançando. A parte da burocracia é o quê? É o abitse, que é só liberado pelo governo, entendeu? A CEMOP já esteve lá. Se eu não tenho nada, eu acho que é a CEMOP que fala, né? Não sei. Eu sei com o órgão da... Do coisa já esteve lá, tá bom? Então, a prefeitura esteve lá. Já esteve lá. Foi, acho que foi em fevereiro, ou foi em maio, alguma coisa assim. Ela esteve lá, tá bom? A Coelba também já esteve lá pra fazer as passagens dos fios. Pelo que eu creio, o esgoto e a água já estão ligadas também, tá bom? Porque eu soube que é... Eu soube pelo grupo, né? Que só tá realmente agora pra liberar as chaves. Só está esperando a liberação do abitse. E aí, ô gente, ontem, segunda-feira, né? A empresa da prefeitura foi lá de novo fazer a vistoria. Porque na primeira vistoria que eles fizeram, Eles viram algumas coisas que precisavam melhorar. Tentando ficar reta, gente, mas eu não consigo. Eles viram algumas coisas que precisam melhorar. E aí, eles pegaram e falaram com os engenheiros, né? Que precisam melhorar isso e isso e tal. E falaram que ia voltar tal dia. E voltou na segunda-feira agora, gente. E aí, eles reprovaram mais uma vez o nosso abitse. Mais uma vez, eles reprovaram o nosso abitse, gente. No nosso contrato, tá pra ser entregue o apartamento no final desse mês de agosto, tá bom? Se for assim, se eles quiserem entregar mesmo conforme o contrato, tá? Pra entregar esse mês. Se eles não quiserem usar o tempo prorrogado. Como assim, Anata, o tempo prorrogado? No financiamento, gente, a construtora, ela tem até aquela data, né? Do contrato pra entregar. E ainda tem um pouquinho a mais. O que é esse pouquinho a mais? É 180 dias. Entendeu? Ela tem aí mais 180 dias pra poder entregar. Que é no total aí mais seis meses, né? Depois do contrato pra poder entregar o seu apartamento. Então, se ela não quiser entregar antes, ou se ela, tipo, não puder entregar antes por conta do abitse e tal. Ela pode entregar até esses 180 dias. Que aí, esses 180 dias contados, daria fevereiro do ano que vem. Imagina aí, gente, se tem gente lá no grupo que tá pirando, é sério. Então, a gente tá quase entrando nesses 180 dias. Falta ainda alguns, um tempinho aí. Entendeu? Pra gente entrar nesses 180 dias. E, gente, a reprovação que eu vim contar pra vocês foi isso. A reprovação, gente, da prefeitura de Camaçari pro nosso abitse e o adapartamento sair. Foi simplesmente, nada mais, nada menos do que o arborítimo. O arborítimo, gente, as árvores. Ele falou que tinha que trocar as palmeiras que estavam com pouca folha, botar uma palmeira mais cheia, tá bom? E colocar mais pontos de arborítimos, mais árvores no condomínio. Então, por isso, eles reaprovaram o nosso condomínio. Imagina aí, gente. Na primeira vez, eles falaram que o paisagismo não estava conforme o contrato que eles entregaram na prefeitura. Ok? Aí, agora, voltaram lá, gente, e falaram que o arborítimo tem que ser melhorado. Tem que botar mais árvores no condomínio, pois senão eles não vão poder liberar o condomínio de ser morado. Aí, gente, tipo, o abit, ele é uma vistoria confirmando, entendeu, que seu apartamento, que seu condomínio está seguro para ser morado, né, para ser habitado. Então, essa parte aí está tudo ok. Só que aí eles chegam lá e eles simplesmente não aceitam, não liberam o abit, reprovam, tá bom? A sua vistoria por conta que não tem árvores no condomínio. Gente, eu amo ver um local cheio de árvores, cheio de paisagismo. Ok. Mas isso aí a gente poderia fazer quando a gente estivesse morando lá, né? A gente poderia conversar com a síndica e assinar um termo de que iria botar mais árvores quando a gente estivesse morando lá. E não impedir os moradores de receber a sua chave porque não tem árvores no condomínio, entendeu? Então, tipo, são coisas assim, gente, que realmente eu não entendo dessa prefeitura, entendeu? Eu não entendo mesmo, mesmo assim, não entra na minha cabeça. Mas estamos no aguardo, tá bom? Eu estou muito feliz, gente, porque eu vou conseguir pegar a chave antes do esperado, graças ao meu bom Deus. Como eu botei o nome, gente, do meu apartamento, né? Meu Milagre 503. Porque realmente é Deus que faz milagre na minha vida. Porque, sinceramente, gente, eu não sabia se eu iria pegar essa chave tão próximo assim das entregas, sabe? Então, eu estou assim muito feliz, muito feliz mesmo. E estou aguardando em Deus para chegar o momento de eu acertar tudinho e conseguir pegar a chave, graças a Deus, tá bom? E bora lá, gente, para o meu projeto. Eu creio que eu guardei, né, as fotinhas que eu tirei, os prints que eu tirei da minha arquiteta. Porque no projeto que ela fez, ela botou, foi banquetas, né? É tipo um banquinhozinho no balcão, né? Então, a gente não ia ter mesa dentro de casa. Ia ser o sofá, o painel, né? O painel que ela formatou. Se eu tiver, gente, eu vou botar aqui para vocês, tá bom? Ou então eu vou pedir para ela me mandar, tá bom? Algumas fotinhas e tal do novo projeto e boto aqui para vocês também, ok? E aí ela pegou e botou no projeto antigo. Ela botou banquetaszinhas naquele balcão. O painel, né, que tinha uma iluminação no painel. A parede, que era metade e metade, gente. Era de duas cores a parede. Era tipo um branco e um cinza crômio embaixo, tá bom? Só que eu não gostei muito. Então eu pedi para ela tirar e deixar a parede só toda cinza crômio. Que é a parede que eu tenho desejo de pintar. A cor da parede que eu tenho desejo de pintar é de cinza crômio. E aí ela pegou e fez isso, gente. Ela tirou a parede metade e metade. O espelho também, gente. Ela tinha botado um espelho redondo na parede. Só que eu achei, eu não gostei muito do espelho redondo. Aí eu pedi para ela botar um espelho agora que está na moda. Que é tipo um, sabe, uma figura geométrica, um deformadozinho e tal. Mas ele é lindo. Bem chique. Aí eu pedi para ela botar no projeto esse tipo de espelho na parede. Da onde vai se abrir a porta, tá bom? Só que é mais para cá. Não vai bater na porta, não. E também em cima do sofá, gente, ele tinha uma... Ai, gente, eu não vou lembrar. Poxa. Uma prateleira, lembrei. Eu tinha uma prateleirazinha que aí você pode botar tanto plantas como também decoração. Entendeu? Decoração. Que ela fez também para casa ficar mais harmoniosa, mais chique também. E aí ela colocou isso. Então na minha sala ficou como? Ficou entrando. Você entrando pela porta, você vê o meu sofá. Tá bom? Aí em cima você vê essa prateleira. Tá bom? Do lado da porta aqui, desse lado, a porta se abre para cá. Aí bem aqui, né? Você vê o espelho. Tá bom? Do lado de cá você vê uma parede de gesso 3D. E embaixo você vai ver tipo um nichozinho com tampa fechado, que vai ser projetado, tá bom? Vai ser planejado, esse nichozinho. Fechadozinho para você botar o seu modem e guardar a estralha lá dentro, tá bom? Esconder a estralha. E em cima tem uma prateleirazinha, eu acho. E aí do lado, gente, dele, né? Desse painel, você tem uma partezinha ripado. Tá bom? Uma partezinha de ripadozinho. Muito lindo, muito lindo mesmo. E aí essa é a parte da sala. Aí vindo para a parte de cá, gente, você tem uma parede. Que se eu não estou enganada, ela era ripada. Se eu não estou enganada, onde tem a pilastra, né? Onde tem um balcãozinho, aí tinha essa parede. Tá bom? E no meio, em frente à janela da sala, você vai ter a mesa de 4 cadeiras. Tá bom? A mesazinha retangular, quadradinha na verdade, de 4 cadeiras. Ok? Que é aquelas mesas planejadas mesmo, pequenas, para apartamento. Ok? Agora saindo da sala, entrando para a cozinha, o piso, gente, continua o mesmo. Tá bom? O piso da minha sala vai continuar o mesmo. Entrando para a cozinha, você vai ver o armário planejado simples. Tá bom? Que ele vai ser branco com um toque de amadeirado. Não tem errado. São 4 portas do lado de cá. Tá bom? Do lado de onde vai ficar o fogão. Embaixo tem o balcão. Tá bom? Que é entre a geladeira e o fogão. Vai ter um balcãozinho. Embaixo da pia da lavanderia tem um armáriozinho. Em cima do fogão tem a parte do micro-ondas. E um espaçozinho também para botar a coifa. Tá bom? Porque quem mora em apartamento sabe que vai precisar de uma coifa. Não tem jeito, gente. Quem vai mexer com gordura, fritura e tal. Apesar que agora existe airfryer, né? Mas só que tem muitas coisas que não é gostosa com airfryer. Você tem que fazer realmente no óleo. Então, vai ter que ter uma coifa. Não tem jeito. E do lado da pia, gente, tem o balcão de baixo da pia e a máquina de lavar. Finalizou o meu projeto da sala e da minha cozinha, gente. Esse é o projeto em si. Tá bom? Eu já estou ansiosíssima. E antes que você me pergunte. Renata, você vai fazer igualzinho o que está no projeto? Sim, gente. Porém, eu vou fazer com meios mais baratos. Como que são meios mais baratos? Tipo, o painel, ela botou que seria a parede de gesso 3D. Eu sei que existe papel de parede imitando gesso 3D. E fica bem mais barato do que um gesso 3D. Porque o gesso 3D tem o quê? A mão de obra para colocar. Se você não souber colocar e eu não sei colocar. Então, tem a mão de obra. Depois, tem a pintura desse gesso. Tem a pintura desse gesso. Aí, depois, ainda tem a instalação do suporte da TV, da sala e tudo mais. Que aí vai fazer sujeira, vai fazer lameira. Então, vai ser uma bagunça. E como eu pretendo pegar a chave e me mudar imediatamente, eu não vou ter tempo para essas reformas. Tanto que eu botei o que tinha acabado. Eu botei o que tinha acabamento, gente, por conta disso. Porque eu não quero fazer reforma grande no meu apartamento, entendeu? Eu quero agora realmente entrar e só decorar e mobiliar com os meus móveis. Que eu vou comprando aos pouquinhos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar o papel de parede de gesso 3D. Vou comprar o papel de parede do modelo do ripado, tá bom? Aí, as únicas coisas que vai ter o mesmo do projeto vai ser o cinza crômio. Da parede, realmente, vai ter o espelho, a prateleira, porque não é tão cara uma prateleira, né? E a partezinha, gente, do nichozinho, entendeu? Que é fechado. Eu tô pensando de comprar tipo um rack. Sabe que vende aqueles racks brancos, né, e tal? Tirar o pezinho e fixar ele na parede, entendeu? Na hora que eu comprar, eu compro ele desmontado. Pago alguém pra montar, não boto os pezinhos e peço pra pessoa fixar ele na parede. Que vai ficar praticamente igual do projeto, ok? E na cozinha, gente, ela fez o projeto da cozinha realmente planejada. Só que aí, de início, eu vou começar do meu jeito que eu posso. Futuramente, eu quero sim, gente, colocar uma cozinha planejada no meu apartamento. Só que eu já fiz, né, o orçamento e como vai ser um apartamento novo, recém-entregue, eles metem bronca mesmo, eles cobram muito caro. Então, eu não vou fazer de início. Vou fazer daqui a uns 3, 4 anos que eu tiver recebido as chaves. Que aí eu já vou ter terminado praticamente a MRV. E só vou ficar com a caixa. Então, já vai ser mais tranquilo pra mim pagar uma cozinha planejada, tá bom? Nos quartos, eu também não vou fazer nada planejado. A única coisa que é essencial de fazer planejado, gente, que eu vou voltar pra fazer, é o armáriozinho do banheiro, tá bom? Que vai ficar ali debaixo da pia. Porque, realmente, um armário de banheiro debaixo da pia é essencial, tá bom? É essencial mesmo. Então, é isso, meus amores. Fiquem agora com as fotinhas, tá bom? E os videozinhos das atualizações que os meus vizinhos que vão lá fazer vistorias me mandam, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade. De ver o meu projeto, de ver como é que tá a minha casinha, gente. De estar aqui também, participando dessa minha conquista. Por quê? Conquistar uma casa, gente, com 21 anos. Na verdade, eu tinha 20 anos. Não, já tinha 21. Foi em 2020. Já tinha 21 anos. Conquistar minha casa, gente. Minha primeira casa própria, com 21 anos. Tendo uma filha. Depois de ter uma gravidez na adolescência. Depois de ter depressão. E tudo junto, gente. Nossa. É realmente um milagre. E não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui comigo. Esse tempo todo me aturando. Eu aturando vocês. Espero muito que estejam gostando de cada conquista. E eu também, gente. Estou igualzinha a vocês. Ansiosíssima para chegar o momento de receber a minha chave da casa própria. Mas, eu creio em Deus que quando chegar e quando acontecer. Eu irei gravar um vídeo muito top. Muito Tumblr. E será mágico. Tanto para mim, como para vocês também. Então... Tanto para mim, como para vocês também. Tanto para mim, como para vocês também. Tanto para mim, como para vocês também. Tchau, tchau Um beijo da Rê e tchau, tchau, até o próximo vídeo